Desde ontem Somos lá quanto desejo E quanta recordação Vivei no meu pensamento Somos lá quanto desejo E quanta recordação Vivei no meu pensamento Há poucas horas apenas Que de mim te despediste E me deixaste a pensar Agora há horas as minhas penas Vão tornando mais triste Pois não te vejo voltar Agora há horas as minhas penas Vão tornando mais triste Pois não te vejo voltar Meu coração adivinha Que não mais voltas aqui Que não mais te torno a ver A culpa Foi toda a minha Vem me prender tanto a ti E não te saber prender A culpa Foi toda a minha Vem me prender tanto a ti E não te saber prender A culpa A culpa Legenda Adriana Zanotto